Pessoal, família, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos pra mais um vídeo da nossa série de Val Hellsia 6 E tamo aqui pro nosso terceiro episódio Eu acho que é o terceiro episódio mesmo, mano, faz tanto tempo que eu não gravo isso daqui Que eu nem lembro qual episódio que tá Mas eu acho que é o terceiro episódio, sejam muito bem-vindos E como vocês viram aí, mano, eu dei uma mineradinha no início do episódio Na verdade faz muito tempo, não foi nem nesse início de episódio Foi no final do episódio passado, quando eu terminei o episódio, eu resolvi minerar um pouco E eu acabei pegando aí um pouco de redstone, iron, consegui achar bastante diamante também E achei algumas outras coisas aí, o ouro que a gente precisava, eu achei também Só que eu acabei esquecendo de pegar obsidian, mano E a gente vai precisar de obsidian Eu só não lembro se obsidian a gente consegue pegar com picareta de ferro E aqui também não fala, então por precaução eu vou levar uma picareta de diamante Agora acho que a gente pode vir aqui na nossa pequena mineração E a gente pode começar a procurar aí, ali pelo minimapa Alguma fonte de lava Ah, na real, ó, eu até tinha salvado ali, ó Tá setenta e poucos metros aqui Eu cheguei a salvar a lava, mas eu não tinha água Eu acho que eu subi pra pegar água Vamos ver, tá por aqui Olha só, tem uma pequena fonte de lava aqui Que eu vou jogar água nela Na real, tem que achar onde ela tá Porque ela tá aqui E pronto, ó Real não dá pra pegar com picareta de pedra Então a gente fez aqui a picareta de dima Opa, olha o que eu achei aqui, mano Tô tentando chegar nessa lava que tá no minimapa E olha o que eu achei aqui, velho Agora vamos cavar aqui em volta pra ver se não tá logo abaixo aqui a nossa lava, né? Pra gente acabar não perdendo esse diamantinho aqui também E olha só, tem redstone aqui também Então pelo menos a gente já recupera aqui o diamante que a gente usou pra fazer a nossa picareta Ó, já tô escutando o barulho da lava Vamos descer aqui um pouco mais Opa, chegamos na lava E aqui eu vou abrir um pouquinho pra poder jogar nosso balde d'água Olha, tem mais lava ali Mas ali eu não vou precisar não Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa água caindo aqui Pra gente poder quebrar a nossa obsidian aqui Ela não correr o risco de cair embaixo se tiver mais lava Porque aí a água vai entrar e vai solidificar Antes da gente perder a obsidian Desse jeito aí Então vamos fazendo isso aqui Até a gente pegar uma quantidade boa de obsidian Eu consegui pegar aqui 39 obsidians Acho que já é o suficiente pra gente fazer o que a gente precisa Eu peguei mais umas redstones também E agora a gente precisa transformar essas obsidians aqui em Enriched Obsidian Primeiro ela vai precisar passar pela Crusher É pela Crusher Pera aí que agora eu não tô lembrando por onde tem que passar não Ah tá, é pela Enchantment Chamber Que vai transformar cada obsidian em 4 obsidian dust Mano, eu não lembrava que transformava em 4 Senão eu tinha pegado menos Então aqui na Enchantment Chamber A gente joga as nossas obsidian aqui E ele vai começar a transformar tudo isso aqui em obsidian dust Pronto, eu não vou deixar fazer muito não Vou deixar fazer essas 16 aqui E qualquer coisa se a gente precisar a gente faz mais Mas agora a gente precisa transformar algumas dessas obsidian dust aqui Em refiné de obsidian dust E pra isso a gente vai precisar de diamante Cara, eu vou pegar 2 diamantes aqui Que eu acho que já vai dar E vou jogar esses 2 diamantes aqui na Enchantment Chamber Pra ele transformar eles no Enriched Diamond Vou testar com 1 aqui Vou jogar na Metalurgic Infuser Esse Enriched Diamond Deixa eu pegar ele aqui Vamos jogar aqui E ele deu 8 MB Exatamente o que eu coloquei aqui Eu acho que cada 10 MB vai fazer uma refiné de obsidian Vamos ver aqui se é isso mesmo 10 MB fez uma refiné de obsidian Então se eu tenho 7 aqui e tenho 70 aqui Vai dar certinho A gente espera fazer essas 7 aqui E prontinho A gente pega a refiné de obsidian Agora E a gente pode transformar pelo menos uma dela aqui Em Enriched Refiné de obsidian Pra gente poder usar Prontinho A Enriched Obsidian tá aqui E agora a gente precisa tentar fazer esse Atomic Alloy Pra gente conseguir fazer a Atomic Desassembler O Atomic Alloy A gente vai precisar da Enriched Obsidian Com 1 Reinforced Alloy E pra fazer o Reinforced Alloy A gente vai precisar de mais 1 Refiné de obsidian com Infused Alloy Então a gente vai precisar de 2 na verdade Vou jogar mais 1 pra fazer aqui Prontinho Deixa eu ver Eu tenho 12 Infused Alloy Então se eu pegar na MetaRustic Fuser aqui Pegar 1 só e jogar aqui dentro Ela vai dar 80 MB Eu consigo fazer 8 desses caras aqui Se eu não me engano Ué, não é Ué, como assim? Caramba, velho Era com diamante Perdi uma toa, tá? Não tem problema Dá um dump aqui Porque não tem nada que a gente possa fazer com esse cara Vou jogar um diamante aqui Pra transformar em Enriched Diamond Prontinho Agora a gente joga o Enriched Diamond aqui E joga 8 desse cara, não é? Exatamente Então deixa eu pegar 8 aqui E a gente começa a fazer o nosso Reinforced Alloy E olha só É 20 MB pra fazer cada Reinforced Alloy Então dá pra fazer 4 só Prontinho E a gente acabou ganhando um Advancement aqui também E agora a gente precisa do Reinforced Alloy Com a Enriched Obsidian Então a gente vai colocar aqui E vai colocar esses caras aqui Ele gasta 20 MB de Obsidian Pra fazer cada Atomic Alloy Então vai dar pra fazer ali Eu acho que 2 ou 3 É, deu pra fazer 2 A gente precisa só de 1 Então agora o que a gente precisa É de um Refinet Obsidian Ingot Que a gente faz na Osmium Compressor Junto com o Refinet Obsidian Dust A gente não tem a Osmium Compressor ainda Deixa eu ver É, a gente precisa fazer E pra fazer ela Eu vou precisar de Advanced Circuit Infisa de Alloy Steel Casing Tá, eu vou pegar tudo que eu preciso pra fazer isso aqui E vou fazer ela rapidinho E prontinho Eu tô fazendo aqui o Advanced Control Circuit Que é a última coisa que eu preciso pra fazer a Osmium A gente ganhou o Advancement ali E agora a gente consegue fazer a Osmium Compressor aqui Prontinho A Osmium Compressor, mano Eu vou deixar aqui do lado E a gente precisa puxar aqui um cabinho pra ela Então eu preciso puxar um cabo aqui E agora ela tá alimentada de energia E pra fazer agora o nosso Refinet Obsidian A gente vai colocar aqui O Refinet Obsidian Dust Junto com uma Osmium Ingot Tá, eu preciso de um Osmium Ingot Tem aqui Vou jogar uma Osmium Ingot aqui E vamos jogar a nossa Obsidian Dust aqui Na verdade é a Refinet Obsidian Dust E acho que vai precisar de 2 carinhas aqui, hein Refinet Obsidian Dust feita Eu acho que a gente tem tudo pra fazer a nossa Tank Disassembler, hein Eu acho que a gente tem tudo Vamos ver E na verdade tá faltando só o Energy Tablet, ó Mano, o North and No Materials agora diz o que a gente precisa Olha só, Missing Following Ele tá falando que precisa do Energy Tablet Vamos fazer o Energy Tablet aqui rapidão Só preciso do Gold O Gold a gente tem aqui Vamos fazer ele aqui Prontinho Umzinho Caramba Não tem mais espaço aqui, velho Deixa eu jogar isso aqui fora rapidão E agora a gente conseguiu fazer a nossa Atomic Disassembler, mano Olha isso A gente precisa carregar ela de alguma forma Acho que se eu colocar aqui Deixa eu ver Não carrega Onde eu consigo carregar a minha Atomic Disassembler? Aonde? Ah, já sei Eu acho que lá em cima Deixa eu ver se dá pra dormir Não dá pra dormir Eu acho que lá em cima eu vou conseguir carregar aqui no nosso gerador de energia Se eu vir aqui e colocar ela aqui, ó Prontinho Vai puxar toda a energia da rede Mas a gente vai conseguir carregar ela Só não tá puxando do cabo Mas tá puxando toda a energia que o Indy Generator tá fazendo Tá, eu deixei carregar 100KF aqui, mano Porque vai demorar um tanto pra isso aqui carregar Deixa ele carregar os 80KF dele aqui Mas a gente já consegue testar a nossa Atomic Disassembler Nossa, velho Caramba Olha como é que ela ficou brilhando nesses shaders, velho Que da hora Será que ela ilumina também? Não, ela não ilumina Então eu vou ainda precisar colocar aqui uma tochinha na mão Mas deixa eu guardar as coisas aqui Porque eu não tô afim de morrer e perder minhas coisas Prontinho, já guardei tudo Agora vamos testar a nossa Atomic Disassembler Ó, primeiro, vamos fazer um negócio aqui, ó Se eu não me engano, segurando N A gente tem aqui os modos dela Então segurando N, eu posso jogar no normal, no slow ou no fast Ou no off Se eu jogar no off aqui, ó Por mais que eu tente bater, ela não vai quebrar Se eu jogar no normal, ela vai quebrar como uma picareta, cara Muito boa, tá? Eu não sei, talvez é uma picareta de diamante com eficiência 3, 4 Não sei, mas é muito boa No slow, ela vai ser como uma picaretinha de diamante, ó Basicamente a mesma coisa Agora, se eu jogar ela no fast, menino Olha isso É instant mine no fast Só que no fast, ela gasta bastante energia, ó A gente tinha 102, ela já foi pra 86 Vamos descer lá e vamos nas obsidians Pra ver quanto tempo que ela leva pra cobrar uma obsidians E ó, chegamos aqui no lugar das obsidians Vou colocar aqui uma tochinha, vou jogar nossa água aqui E vamos testar, mano A gente tá no fast Eu vou ficar aqui no cantinho E olha quanto tempo que ela leva pra quebrar uma obsidia, mano Já quebrou duas aqui, na real Ah, eu perdi minha água Tá, não tem problema Mas olha só Olha a velocidade que ela quebra, velho É muito rápido Perdi minha água, não vai dar pra testar mais Ih, rapaz, olha só Tem dois esqueletos ali Eu ia mostrar isso aqui depois Mas olha isso Cara, ela mata com um hit Ela não serve só como picareta Ela serve também como espada Ó, vou aproveitar que tá de noite aqui Vamos caçar uns monstros pra bater aqui, ó Tá ligado? Esses zumbizinhos aqui Ó, vem cá, ô esqueleto Eu tô afim de tretar com você, ó Toma Morreu Ó, toma 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 Morreu todo mundo No crítico é um hit Sem crítico O zumbi é um hit também Mas, ô louco, mano Aquilo ali, mano Você quer tretar comigo, o golem de lava? Você quer tretar comigo? Toma Toma É dois hit É dois hit no golem pra matar ele Ah, você Você Toma É um hit só Não vem explodir perto de mim, não Mas então Cês tão achando pouco Essa picaretona bolada tecnológica futurista cyberpunk Servir como picareta E como espada Né? Cês tão achando pouco ainda Mas não é só isso, não Ela também serve como machado Tá Ela não dá instant mine, né? Ela não dá o famoso Que isso, gente? Sei lá Olha só, mano Olha que delícia Que delícia isso aqui, velho A gente pode vir aqui, ó E pegar bastante madeira rapidinho Pronto, aí, ó Peguei mais de um pack de madeira em pouquíssimos segundos Ela só não serve como uma inchada, né? Pra poder arar a terra É a única coisa que ela não serve Mas como picareta, espada e machado Ela serve muito bem Muitíssimo bem Mas agora o que a gente precisa fazer é melhorar o nosso fornecimento de energia, mano Porque esse Wind Generator aqui, mano Não dá conta de carregar essa picaretona aqui, não, velho Vai levar muito tempo pra carregar Então, talvez no próximo episódio aí A gente vai fazer uma geração de energia melhor E também armazenar a nossa energia num cubo de energia Porque aqui, basicamente, tá sendo desperdiçada Porque não tá sendo usada Então um cubo de energia poderia estar armazenando essa energia Pra gente usar depois E depois, mais pra frente A gente fazer a bateria zona do mecanismo aí, velho Que armazena muita energia Então, vou deixar a minha picaretona carregando aqui Olha só, carregou já pra 100 de novo Porque tinha energia armazenada aqui Tinha 80 KFE E ela vai demorar um tanto aqui Pra poder encher esses 400 KFE Mas enquanto isso Enquanto eu fico esperando aqui Esse vídeo vai ficando por aqui Se você curtiu Não esquece de deixar o seu like, mano Que ajuda demais Se não for inscrito no canal Se inscreve aí Pra seguir a nossa série E os nossos vlogs Que eu tô postando aí também Um vlog por semana, mano Então dá aquela moral lá nos vlogs também Assiste lá Dá aquele like Se inscreve aí E ativa o sininho Se não tiver ativo aí, velho É isso, família Vou ficando por aqui Até a próxima Falou, valeu E fuuu E fãs, tchau, 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 tchau.